Olá, olá! Bem, aposto que vocês não estavam a contar em começar o vídeo a ver-me acabar, não é? Para variar, um gajo não pode ser só andar nas pistas dos outros e não fazer nada pela vida. Não, estou a brincar. Bem, onde é que eu estou? Estou aqui numa propriedade privada, que tem aqui uma vista até bastante engraçada, na verdade seja dita, e havia aqui assim umas partes do terreno que não eram usados para basicamente nada, a não ser ter árvores, ou pinhal, ou um bocado assim de género. E eu pensei, olha, porque não trazer a malta e fazer assim umas coisinhas engraçadas. E pronto, está um percurso bastante mais físico do que contei que fosse. Mas vocês também ainda tanto já vão ver. E vocês fazem-me justiça e dizem o que é que acham também. Eu vou acabar de acabar isto. E vocês, pronto, até já que vão ver a parte divertida que é o resultado de andar a acabar. Até já. Uma reta manhosa, porque tem os caras lá pelo meio. Agora, com este desvio, basicamente só para encaixar a moto para esta descida. Uma entrada manhosa. Mas a tcheira é sempre curtida. Um cotovelo. Outro. Um tamanho. Tem hora de tocar subir. Ui, aquela pedra solta. Deixou-me a esquema. Para um de grau. Ela aí. Ai. Estão caixando. E cá estamos. E aí. 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 Uuuuh! Isto cansa! Isto circuito cansa e não é brincar, pois pronto, digam-me o que é que acham, quais é que são as melhores partes, quais é que são as mais... que também há, para toda a gente há sempre uma... Ideias, o que é que possa fazer mais, também, sempre bem-vindo, é isso. Não deixem de deixar aí a vossa feedback e a vossa impressão, tá bem? Pessoal, vemos nos próximos vídeos e até logo, até à próxima!